Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você veio pra cá quando? E por quê? Cara, na verdade, você sabe quem me fez vir pra cá? Dilma Rousseff. Jura mesmo? Em 2014, quando a Dilma Rousseff ganhou, eu falei, ixi, acho que eu vou ter que ir embora do Brasil. E se você tava na TV ainda? Tava na TV ainda, aí só falei, pô, duas vezes a Dilma, assim, nada contra, nada contra, mas também nada a favor. Pela segunda vez, não, 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 vou ter que comprar uma casa nos Estados Unidos. Foi aí que eu, assim, eu sempre tive o sonho de vir morar aqui. Miami, especificamente aqui em Florida? Não, 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 aqui não, é porque eu não moro em Miami, na verdade eu moro em Boca Raton, que é ali, que é uma hora daqui. Ok. E aí, assim, sempre tive vontade de vir morar aqui, de tentar uma coisa diferente, um ciclo diferente, né? E, enfim, foi quando deu esse estalo, eu falei assim, vou comprar uma casa lá. E o dólar tava 2, o dólar tava 2 e... O dólar tá 5.2. Cara, dobrou o valor. O dólar tava 2,60. E aí eu fui ali, entrei num mortgage e aí fui pagando, né? Comecei em 2014, já com a intenção de morar, mas não sabendo quando eu viria. E aí o que aconteceu? Eu, em 2017, o pânico já tava um pouco... Ali na band já tava um pouco meio estranho, já tava com um cheirinho de que ia acabar. Capengando. Já tava com um cheirinho de que ia acabar. Tá. Aí eu falei, poxa, se acabar eu vou embora do Brasil. Se acabar eu vou embora. Pra tentar um ciclo novo. Na verdade, um ciclo que eu nunca vivi. Porque o meu trabalho era muito intenso, né? Eu comecei com 20 anos, com 19 anos de idade, no pânico. Não no pânico, eu comecei a trabalhar em televisão com 19, logo quando eu fui pra São Paulo. Saí de Minas Gerais e fui pra São Paulo. E foi muito intenso, né? Foram 20 anos direto, sem folga nenhuma. E não vendo família, não tendo tempo pra ficar com os amigos. Porque é o que a gente tava falando até aqui nos bastidores, né? Eu era um cara de externa. Então eu gravava muito, assim. Trabalhava. Eu viajava muito. Pau pra toda obra. Exatamente. E eu achava legal. Sempre achei legal. Mas foram 15 anos, assim, incansáveis. De trabalho direto, assim. De muito trabalho. E com grandes conquistas, né? Ficando em primeiro lugar na rede TV. Porra, que é um puta do... Pra mim é um troféu. Nossa! Ficar em primeiro lugar na rede TV. É quase um sonho. Você não conseguiu lá. Ninguém mais conseguiu. Ninguém mais. Eu acho que a gente... João Kleber. João Kleber. Umas pegadinhas que ele fazia na madrugada. É verdade. Quando ele pegava no primeiro lugar. É verdade. Não, o que mais, cara? Nem a NFL conseguiu agora ou não? Não, em primeiro lugar. Não, imagina. Não, não. Não, cara. O Jason de televisão inteira caiu. As pessoas não assistem mais como assistiam. Eu sei. Tá todo mundo aqui, cara. Por isso que eu fiz. Isso aqui repercute de um jeito que você vai ver. Eu sei. Eu sei disso. Eu sei porque eu assisto. Você ontem me mandou um comentário sobre um negócio que você assistiu que eu postei ontem mesmo. Sim, que você estava num conflito com a tua esposa. A tua esposa não queria... Não quer morar aqui, né? Não quer. Ela não quer. Não, não é que não quer. Não, ela não quer e você tem a tua carreira aqui. Você tem o teu negócio aqui. Tá, estamos divididos. Você vive mais ou menos isso nesse momento? Tua mulher gosta de morar aqui? Cara, é o seguinte. Aqui, os serviços, eles são bem mais caros. Então, lá no Brasil, que a gente tinha uma funcionária pra ficar com a gente lá direto, aqui a gente tem uma filha pequena, babá só de vez em quando é luxo. E aí a minha esposa, a gente tem que dividir ela. Ela trabalha bem mais do que lá, focada agora na maternidade. Agora que Laurinha vai entrar pra escola, ela vai começar a pensar nas coisas dela. Mas, nesses dois anos com a minha filha aqui, pensa, passa na cabeça de todas as esposas aqui. Porque fica comparando também com o Brasil. Tem os prós e os contras. De tudo. Tudo tem. Tudo tem prós e contras. Então, ao mesmo tempo, eu não preciso ficar andando aqui de carro. Lá em São Paulo, a gente andava com o carro blindado, com medo. Entendeu? Às vezes pro Rio de Janeiro. Aí tinha um aplicativo no negócio de tiro. Você já viu esse aplicativo? Pô, eu ia ver minha... Eu ia hoje fazendo treta, é isso? Não, não. Aplicativo de onde que tem tiro na favela, não sei o quê. Tem um aplicativo pra saber isso. Pra você não passar na rota dos tiros. Mas, sei lá. É uma das coisas... Você veio mais pra buscar essa segurança de não se preocupar com isso também. Sim. Sim. Mas eu não sei. Eu acho que a vida é... A gente não... Eu não... Eu tô igual a tua esposa, assim. Eu não sei se eu vou ficar pro resto da minha vida aqui. Mas que é uma vida boa e gostosa, é uma delícia. Vamos...